Dicas que você quer fazer no fim de semana, mas ainda tem mais. Vamos ver o Giro Cultural? Olha aí. Mais um fim de semana e com o São João chegando. As atrações estão focadas no forró e arrastapé. As opções para aproveitar você confere agora no Giro Cultural. Nesta sexta-feira o Bessagril vai trazer o Arraiá Parque Paraíba, Júlio Martins e Besouro Bess. Além de Fabrício Rodrigues, vão comandar a festa. Os ingressos custam 20 reais e os shows começam às 10 horas da noite. No sábado, em Campina Grande, Xande Avião vai comandar a festa no Parque do Povo. Além do comandante, Coroné Grilo, Loirão, Forró Coco Seco e grupos folclóricos vão também se apresentar. Os shows começam às 9 horas da noite e a entrada é gratuita. E quem disse que não tem axé no mês de junho? Léo Santana vai se apresentar no Balança Bahia neste sábado. O show do gigante vai ser na Arena Planeta, a partir das 9 horas da noite. Os ingressos custam 20 e 30 reais. Agora é a vez da garotada aproveitar o maior arraiá infantil da capital. Maria Johanna e banda vão se apresentar no Parque Panorâmico, no bairro do Altiplano. O show começa às 6 e meia da noite e os ingressos custam 25 reais. Neste domingo vamos para Galante. A banda Magníficos vai agitar o arraiá do compadre na Fazenda Olho Dado. Os ingressos custam 155 reais e o show começa às 11 da manhã. São muitas atrações e muito forró para esses dias. Tem como curtir bastante. Semana que vem eu volto com mais opções. Até lá! Programa bom, viu? Tem para todos os gostos, né Rafa? Pois é. Gente, deixa eu falar com os meninos aqui. A mesa, vocês vieram para cá dançar.